Olá, foi um prazer escrever mais um editorial do International Junior of Card Bachelor Science. Esse editorial cobre a temática de pandemia da Covid-19 e exercício. Nós sabemos que o exercício físico, o ato de se movimentar, fazer atividade física, se exercitar e praticar esporte, são opções muito salutares, porque elas representam, em última instância, um ganho na aptidão física. E a aptidão física aeróbica e não aeróbica, representada por força muscular, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e uma boa composição corporal, são muito bem relacionados, positivamente relacionados, com desfechos favoráveis em saúde, tal como sobrevida, qualidade de vida. É importante, nesse editorial, começar certo. E começar certo significa começar com os termos certos. Vamos diferenciar o que são exercitantes, todas aquelas pessoas que fazem exercício, do que são atletas. Para ser considerado um atleta, o indivíduo deve preencher quatro critérios. Estar treinando regularmente para melhorar o seu desempenho físico. Está participando de competições desportivas. Está formalmente registrado, matriculado ou inscrito numa federação, uma confederação, uma associação desportiva. E, por último, esse ser o seu principal meio de vida. Então, os atletas são um segmento à parte. E, quando discutimos o tema da pandemia, da Covid-19 e essa relação com exercício e com esporte, nós devemos, então, diferenciar quem é exercitante e quem é atleta. A pandemia trouxe uma grande dificuldade. Adicional, como se manter fisicamente ativo, se é necessário usar máscaras, se é necessário manter distância física dos outros. Isso é um grande problema no esporte. E nós vamos colocar no editorial algumas das recomendações, algumas dicas importantes, de como fazer um exercício mais seguro para aqueles que ainda não tiveram Covid. Também o editorial vai trazer uma questão muito importante. Para aqueles que já tiveram Covid, como é que é o retorno gradativo à sua prática esportiva, ou ao seu exercício, ou até mesmo à sua atividade física. Muitas vezes a profissão demanda um gasto energético importante, o indivíduo tem que se deslocar muito. Como é que é esse retorno? Então, nós vamos dar recomendações muito objetivas de como isso pode ser feito em segurança, para que o médico possa, ao atender um paciente que teve Covid, orientar esse retorno salutar ao movimento, à atividade física, ao exercício, ao esporte. E fazemos observações específicas para aqueles atletas que realmente têm uma demanda aeróbica importante. e nem todo atleta tem uma demanda aeróbica importante, como que isso pode ser feito, e se vai haver ou não necessidade de exames complementares, avaliações mais sofisticadas. E para isso, nós comparamos diversos posicionamentos e opiniões e pontos de vista que existem na literatura. Se você quer saber como orientar melhor o exercício para a população como um todo, os exercitantes, para aqueles que fazem esporte de competição, que já tiveram ou que ainda não tiveram Covid, que estão saudáveis, esse editorial vai lhe ajudar na sua prática profissional. Tenha uma boa leitura. Tenha uma boa leitura. Tenha uma boa leitura. Obrigado.